Música Temos aqui uma estrutura desenvolvida pela Junta de Freguesia do Alferse com o apoio da Câmara Municipal de Monchique e com fundos europeus e que se pretende que quem nos visita tenha acesso a sítios únicos, à natureza em bruto, a sítios inacessíveis até agora e que este passadice e esta ponte suspensa vão proporcionar. O passadice tem cerca de um quilómetro, está inserido num percurso pedonal que vai desde a aldeia do Alferse até ao castelo, que estará a seis quilómetros. A ponte tem um vão de 48 metros e tem uma altura à linha d'água de 20 metros. E a ponte suspensa, é das pontes mais seguras que existem. Cria alguma emoção nos transiuntos, que é passar na ponte, sente ali uma oscilaçãozinha, que é interessante. Em Alferse certamente vai encontrar um algarve distinto, um algarve diferente, em que a natureza, as paisagens, a parte histórica, a gastronomia, o alojamento, a afetividade das pessoas é diferente. E para isso investimos para trazer mais pessoas, ou seja, temos aqui o passadice, temos o serviço de autocaravanas, temos o alojamento local, temos o centro interpretativo, temos a igreja, o museu da igreja. Portanto, temos tudo aquilo que dá apoio e que certamente vai encantar as pessoas que quiseram visitar a nossa terra. Interliga a aldeia do Alferse, que também merece ser visitada, com o cerro do castelo do Alferse, que é um sítio arteológico, que também merece a sua visita pelas magníficas paisagens e pela história que revela. As ruínas foram abandonadas após a conquista cristã e, digamos, temos ali um elemento único, que não foi alterado, que não foi modificado e que todas as universidades querem explorar. Trará, com certeza, visitantes, trará, com certeza, recursos, vai, com certeza, ajudar à fixação de novos residentes, à criação de novos negócios e é isso que se pretende, é o desenvolvimento destes territórios mais do interior e que sofrem mais desta problemática do despovamento. É, sem dúvida, um bom exemplo daquilo que o Algarve faz bem, mas não é único no Conselho de Monchique, não é único na freguesia do Alferse. Nesta freguesia estamos em desenvolvimento do projeto da área de serviço de autocaravanismo, bem como na freguesia de Marmolete, também a área de autocaravanismo de Marmolete e o Parque de Lazer. Interligam-se e complementam-se neste Conselho. Portanto, são três projetos bastante importantes e que identificam bem aquilo que o Algarve faz bem. O que é que temos de previsão agora para o próximo quadro comunitário? A questão da educação e depois projetos relacionados com a questão da experienciação e da questão do desenvolvimento e da preservação do que temos de melhor, que é as nossas paisagens e a nossa natureza, não esquecendo um ponto muito importante, que é a questão da água. O Algarve também é aqui a serra e a serra é que faz a diferença e certamente no turismo futuro será o turismo da natureza, será o turismo da paisagem e é nesse que nós estamos a investir.